Bem-vindo de volta! Nossa aula de hoje, ela parte do vídeo passado, que é esse vídeo construir e salvar arquivos KML. Nós vamos, a partir desses arquivos salvos em KML, nós vamos abri-lo no QGIS. Só fazendo aqui uma outra observação, eu vou abrir esses arquivos que foram construídos, eles estão aqui, eles são 4 arquivos, limites da praia do francês, orla francês, treva francês e vias principais francês. Cada um aqui está no arquivo KML, o que pode ser feito também é salvar um único KML e dessa forma a gente só tem que fazer a importação de um único arquivo, o que facilita muito. Vocês viram que eu abri aqui a pasta KML e a gente consegue ver que tipo de característica, que tipo de arquivo que é, se é ponto, se é linha ou se é polígono. O que a gente pode fazer é trazer esses arquivos aqui simplesmente clicando e arrastando para dentro de um único KML. Dessa forma, a gente economiza tempo quando a gente for importar. Então, esses arquivos aqui agora, eles estão vazios, e a gente pode até deletá-los, excluí-los. E a gente tem, então, todos os vetores aqui. Bom, eu vou também renomear esse porque esse não tá, não são só os limites. Então, esse KML, ele vai ter dentro dele, todas essas informações. Esse polígono, esse ponto, né, o trevo, esse outro ponto da orla aqui na ponta, e as vias principais. Dessa forma, eu vou salvar novamente esse KML, para que eu possa importá-lo dentro do QGIS. Então, com o jeito do mouse, nós vamos salvar. Ah, ele está em temporários, né? Acabei de trazer, abri-los, né? Então, ele tá em temporários, a gente passa ele para o meu lugar, meus lugares. Vamos ficar no temporário. Quando a gente fechar o Google Earth, se ele tiver no temporário, ele vai ser apagado. Então, dessa forma, quando a gente abrir de novo, ele vai estar aqui em meus lugares. Então, clicando com o direito do mouse, a gente vai salvar lugar como. Então, a gente vai colocar aqui, arquivo francês. Ele pode ser salvo tanto em KMZ como KML. Eles são praticamente a mesma coisa, só que o KMZ, ele é um arquivo compactado, então é um pouco menor. O QGIS, ele abre tanto um quanto o outro, tá? Então, não tem muita... Aliás, não tem diferença só essa questão de ser compactado. Então, vou salvar em KML, praia francês. Salvei. Eu vou abrir o meu QGIS, um projeto novo. Vou adicionar essa camada. Eu venho aqui no shapefile ou camada, adicionar camada vetorial, tá? Ou CTRL, SHIFT, V também. E eu vou buscar, então, esse arquivo. Então, eu venho aqui, busco... Ele tá em download, arquivos... Aqui, KML, praia francês. Esse é o KML que tem, né? Lembrando que tem todos os outros... Os outros vetores com ele, né? Então, a gente abre, adiciona essa camada. Vocês observem que aqui já tem a informação que nós temos duas feições que são pontos, uma feição que é linha e uma feição que é polígono. A gente pode adicionar cada uma delas ou pode, né? Adicioná-las todas de uma única vez, o que facilita o processo. Então, vou selecionar tudo, ou seleciono aqui, né? Enfim, e dou um OK. Então, ele já foi adicionado aqui, né? A gente observa, se a gente for aqui, abrir a tabela de atributos, a gente vai ver aqui, ó, trevo do francês, tem uma descrição, né, que tá escrita no trevo do francês. Se a gente olhar nas propriedades, né? Eu adicionei aqui uma informação, então ele já automaticamente cria um campo na tabela de atributos, né? E eu tenho as mesmas informações nos outros arquivos, né? O nome e o campo, no caso da descrição, não tem nada. Lembrando que isso aqui é um arquivo temporário, KML, pra ele ser salvo, a gente precisa transformá-lo em shapefile, né? Então, nós vamos exportá-lo, salvar feições como, e aí a gente vai, então, que formato, né? Escolher o formato, shapefile, o nome do arquivo, aquele arquivo, ele, a gente dá um nome pra ele, pontos francês, lembrando evitar espaço e evitar acentuação, caracteres especiais. Lembrando aqui de adicionar qual que é o dátum, né, e o sistema de projeção, aqui a gente tá utilizando WGS84 e sistema de coordenadas, e a gente, então, salva, ele já adicionou aqui, agora com um arquivo shapefile, a gente vai fazer o mesmo pra todos os outros, é, KML, via, principal, francês, né, mesma coisa, o outro, ele já adicionou, e salvar feições, exportar, salvar feições, então, esse aqui são os limites, praia, francês. Ok, dessa forma a gente pode deletar os arquivos, ou remover os arquivos que são KML, aqui em remover layers, clicando, né, com o direito do mouse, remover layers, ok? E a gente tem aqui, a gente abre a tabela de atributos, a mesma informação, limite praia do francês, vias principais e pontos do francês, tribo do francês, aula do francês. Então, aqui está, como que a gente abre o arquivo KML no QGIS. Até a próxima!